Toma isso aí? Olha a linda! Olha a linda! Olha a linda! Agora já colocamos o nosso, a Dilma! Vamos colocar o barinho? Olha, que problema! Vamos! Vai lá, deixa se você consegue medulhar o barinho. Aqui, ó. Ah, e agora a pronta é só de amigas, né? A gente pode ir por ela junto com o Cegau, né? Bom, agora a gente leva a mãe conosco, Cegau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL